Salve, salve galera, John e Mize S na área mais uma vez E eu vi o pessoal comentando que não estava conseguindo jogar Fortnite com teclado e mouse De forma nativa no xCloud, pelo navegador, já que é a única forma de jogar Fortnite no xCloud Então eu vou mostrar pra vocês como que está funcionando Fortnite no xCloud com teclado e mouse Sem precisar das extensões, aquelas extensões que fazem uma gambiarra, vamos dizer assim Pra você conseguir jogar com teclado e mouse Agora é de forma nativa, pra quem se inscreveu no programa Insider da Microsoft Consegue testar nesse momento, em breve vai estar disponível pra todo mundo Mas vou mostrar aqui como que está funcionando Fortnite com teclado e mouse então Então você vê que na página tem, por exemplo, o Halo Infinite está com controle e o mouse aqui O New Super Looktail está apenas com controle, Fortnite apenas com controle Então é estranho a impressão que dá, Fortnite só estaria funcionando com controle E não com teclado e mouse E se a gente olhar na lista aqui dos teclados e mouse, Fortnite não está aparecendo Apesar da Microsoft ter anunciado que o Fortnite estaria disponível com teclado e mouse Então vamos dar uma olhada aqui, jogar com controle e jogar com toque Então a impressão que dá é que realmente não está disponível Vamos ver a partir da hora que abriu o jogo pra ver se realmente está funcionando E cara, abriu muito rápido, eu ia até pausar o vídeo, não precisou né E agora vamos ver se realmente está funcionando Ó, o meu mouse já está diferente aí né, então eu estou achando que é o mouse dentro do jogo Deu uma travadinha Mas cara, o mouse está dentro do jogo já tá, ele está diferente Dá pra sentir que existe um certo, um mínimo delay tá, é pouca coisa Mas existe pra controlar Tá funcionando a minha câmera de mouse e teclado Então a gente consegue mostrar aqui Então dificilmente você vai conseguir perceber o delay né, olhando a minha mão Mas existe um mínimo, cara, é mínima coisa assim Que você sente que não é 100% preciso no mouse né Mas eu acredito que vai ser tranquilo de jogar Então eu vou mostrar pra vocês como está funcionando Fortnite dentro do xCloud com teclado e mouse É construção zero, tá em duplas, eu vou botar solo e vamos jogar O Neymar aqui cara, meu sobrinho joga bastante na minha conta E aí ele vai escolhendo as skins que ele prefere né Colocar do Eminem né cara, do Eminem é legal E se você não me apoia na loja né cara Apoia o criador, vem aqui e digita Johnny, J-O-N-Y J-O-N-Y E apoia Johnny na loja, o jogo já começou, não consegui, não deu tempo de me apoiar né Apoiar é apenas J-O-N-Y vai estar fortalecendo aqui o canal Então estamos com o Fortnite aqui ó, teclado e mouse E o barulho tá alto hein E a precisão tá boa cara Tá ótima Você do competitivo Dá hein, dá pra jogar hein Dá pra jogar hein cara Eu sou ruim no teclado e mouse né, eu prefiro jogar no controle Confesso Mas tá bom A qualidade de imagem não está 100% aquele negócio né O Fortnite no xCloud, quer dizer aliás O xCloud no geral Ele não fica com uma qualidade de imagem 100% né Dependendo do seu monitor você percebe mais ou menos isso Mas tipo Dá pra jogar tranquilamente né E a qualidade de imagem é muito boa Mas obviamente comparado Quando você joga no console por exemplo né Você vai perceber a diferença Vamos lá, cair em qualquer lugar aqui Para análise Cair aqui, dar uma luteada e ir pra cima né Então primeiro que morrer aqui na minha mão Se eu matar um, se eu matar um já tá valendo já né Eu tenho um filho da mãe atrás de mim Morre filho da mãe Ai cara, não acredito mais, não acredito Uma informação importante que é interessante falar né É que quando as funções novas entram em testes pelo Insider né Principalmente pelos Insider Tem vários níveis de Insider né cara Geralmente quem testa mais e dá report Mais reports para Microsoft Vai ganhando um nível maior né Eu sou o nível mais baixo de Insider E eu já tô conseguindo testar E aí quando chega nesse nível mais baixo A funcionalidade Significa que logo ela vai chegar para todo mundo né Não vai demorar muito Então questão de semanas Deve chegar já para todo mundo Isso que é interessante né Ó, dá uma olhada aí na nossa sensibilidade aqui Tô achando um pouco alta né Realmente a sensibilidade Eu não configurei, não mexi em nada né Eu configurei a sensibilidade para o controle Mas para teclado e mouse não Que eu costumo jogar realmente só no controle Vocês devem ter percebido Ih, aqui é o cofre meu chapa Hum Não dá não Tô complicada a situação aqui Ô carac... Ô caracoles Ó, botei dois hein Ainda peguei o cofre Nossa, que rápido Consegui pegar a chave do cofre Tem um negócio novo aqui hein Aí tem nego vindo aqui Ó Ô louco bicho Agora dá para voar velho Como assim Tô querendo testar minha asa nova cara Que massa bicho O jogo tá diferenciado hein Coisas novas E dá para voar longe Você basicamente consome todo o teu coisa Ah tá Se você ficar apertado Ele vai consumir mais rápido o teu negócio né Legal, eu achei massa isso aqui No fim eu fugi de lá e não usei o cofre Essa temporada eu não joguei ainda né Ah, ele tava aqui em cima cara Não é verdade Bom, meus amigos Era isso né Para mostrar para vocês Que tava funcionando teclado e mouse Para bons jogadores né Funciona bem Para maus jogadores Acontece isso aí né Mas tá funcionando bem A precisão tá muito boa Realmente vale a pena testar Se você puder Entrar no Insider lá E fazer o teste Ou esperar Logo logo vai chegar para todo mundo E aí todo mundo vai conseguir jogar Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima